Vamos rever, né? Ah, vamos rever os certeados. Ok, diretor, muito obrigada. Vamos lá, pessoal, aqui na tela, que participou aqui, junto com a gente, nessa sexta-feira. Tá aí, ó, os classificados, né, na primeira fase da Casa dos Sonhos. Vou começar aqui, Mari. Antônio Carlos Bezerra da Silva, que comprou na Megatec. Vanessa Ferreira dos Santos, na Sete Farma. A Elida Gomes da Silva, que tutes da Tene. Caroline Medeiros Bueno, na Chocoplache. Felipe Fernando, DMS Fibra. Grace Paula de Brito Camargo, Instituto Visão Solidária. A Vanessa Severino Correia, Espaço VIP. Sidney Rodrigues, lá na Multisoldas. Suzana de Oliveira da Silva, Comercial Mariano. David Torres, Pet Shop Cat Dog. Kellen Cristina, Bobadilha Costa, Casa das Cores. E o Liobino Brito, na estoque materiais de construção. Tem mais aqui na página, vamos virar. Patrícia Crispim, Morena Mulher. Amanda Pádua Zorzan, no Cicobi. Olha que legal, a Elisandra Ortega, Colégio Êxitos. Matheus Piovan, na Vidrobox. A Rosemary Bueno, do Suco Pratos. Patrícia Oliveira dos Santos, Açaí Superfruta. Juliano Nascimento, comprou na Nalea, Construtora. E a Emily Aparecida Alves de Souza, lá na Cicobi. O Júlio Fernandes, Solução Jacaçambas. O Renivan da Silva Almeida, lá na Solução Já. Kézia Leal Ribeiro, Solução Já, também. Rosa Silva Barreto, na Rede de Postos Sete Mares. Tem mais, tem mais, tem mais. Leidiane Cristina de Lima, Deposto de Gás Avenida. Rita de Cássia Muniz, Telas Concórdia. Eurípides da Silva Ferrei, Cassi Plasti. José Lemos Ribeiro, Posto Paratini, Ké. E João Vitor de Moraes, pessoa que comprou na Cicobi. Tá aí os participantes da classificatória da primeira fase da promoção Casa dos Sonhos. Gente, lembrando que essa promoção vocês têm que comparecer. Não pode ser, né, não pode mandar o pai, a mãe, a esposa. Tem que ser a pessoa que foi selecionada aqui, tá bom? Tá bom?